Quarta-feira é dia da gente conversar por aqui sobre finanças pessoais. Professor, economista, Daniel Santos está sempre com a gente. Professor, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos nossos telespectadores. Quase madrugada, né, Ronaldo? Não lembra do horário de verão, Daniel? Meu Deus, Senhor Jesus. Você sabe que o corpo humano demora 14 dias para se acostumar ao horário de verão, Ronaldo? Horário de verão, é verdade. 14 dias. Duas semanas é muito tempo. Eu procuro não pensar nisso. E duas semanas depois, quando você sai do horário de verão, também tem que pegar e se acostumar com ele quando volto. Mas é muito mais fácil dormir uma hora a mais do que uma hora a menos. E é sobre isso o nosso tema de hoje. Bom, e a gente vai falar sobre como ganhar dinheiro com o horário de verão? A ideia mais ou menos é essa. Porque quando a gente está pensando em horário de verão, todo mundo fala sobre a economia no sistema de energia nacional, que serão bilhões, etc. Isso é bonito. Mas para o consumidor, para o nosso espectador em casa, ele não percebe esse benefício no bolso. Porque ele está economizando, sim, mas para um sistema todo. E, obviamente... Na conta de luz, por exemplo, que é o que sempre a argumentação maior é a energia elétrica, tem uma economia e tal. Na conta de luz, às vezes, a gente nem sente a diferença. Exatamente. E não percebe por quê? Porque o consumo da gente é o mesmo. O que faz é que a nível de necessidade de energia a nível nacional ou regional diminui. Então, essa menor necessidade a nível nacional ou regional acaba dando uma economia na geração de energia elétrica. Especialmente no verão, quando nós temos, às vezes, eventualmente, um problema com chuvas. Já correu no Brasil já, nós passávamos um tempo sem chuvas e São Paulo sofreu muito, alguém, todo mundo se lembra disso, nos anos anteriores. Aqui no Paraná, nós tivemos muito menos problemas em relação a isso, mas o resto do Brasil sofreu bastante. Agora, como é que a gente pode pensar em fazer uso benéfico do ar de verão para a gente? Nós temos uma hora a mais por dia. Vão ser 125 dias dessa vida com um dia mais longo. E ontem, na universidade, eu estava conversando com meus colegas e eles estavam assim... Não significa que aumentou para 25 horas o dia? Não, não aumentou. Só que a gente tem, digamos, mais tempo de sol e aí parece ter mais tempo produtivo. Exatamente. Para a maioria. Para a maioria, né? Para a maioria. E, então, as pessoas, elas conseguem começar a imaginar que o uso da luz do dia vai também trazer benefícios em casa, né? Essa situação de troca de lâmpada já não é mais nem conversa possível hoje, porque já é mandatório, né? Afinal de contas, o que ocorre é que não existem mais lâmpadas incandescentes no mercado. Então, se alguém queimou a lâmpada, você vai ter que gastar uma pequena fortuna por lâmpada para comprar uma lâmpada agora fluorescente, né? Ou uma de LED. Mas existem outras formas de economia que são importantes, né? Eu estava conversando esses dias com uma parte de engenheiro eletricista e, então, ele me disse o seguinte, que uma coisa bem interessante, que sabe aquela luz pequenina que fica no computador, na televisão, no ponto de internet, né? Em todos os... no micro-ondas em casa. Cada um desses aparelhos, apesar de aparecer, parecer que não está consumindo energia, ele está consumindo energia. E eu, por curiosidade, perguntei, mas quanto aproximadamente? Ele me falou que em uma residência normal de quatro pessoas, onde se fala em ter uma televisão, ok? Um micro-ondas, uma geladeira, um computador. Se cada um desses aparelhos fosse desligado da tomada, né? A televisão, aquela caixa de recepção de internet, né? Ou de satélite. Cada um desses fosse desligado, haveria uma economia de aproximadamente 20% na conta de energia. 20%? 20%. É bastante significativo. Muito, muito. Eu até peguei e falei assim, me dá uma informação, por favor. Ele me passou, olha. A parte de telefonia, de satélite, por exemplo, custa 5% da conta de energia. E ontem à noite eu falava agora há pouco, né? Que os colegas da universidade estavam acabando do calor, né? Estavam muito quentes, certo? E aí eu falei, mas então liga o ar-condicionado. Eu falei, não, mas aí a conta estoura. Ele falou, mas o que você faz então? Você pode fazer um trade-off. Um custo de oportunidade. Então você vai economizar em alguma coisa para deixar de gastar naquilo que você não está utilizando, né? É bom pensar nisso. A pessoa passa o dia inteiro fora de casa. A televisão fica ligada na tomada junto com o satélite. Não tem ninguém assistindo. E está consumindo energia. Ele tira essa tomada e então essa redução de consumo, ele vai poder utilizar essa redução de consumo à noite ligando o ar-condicionado e sem efeito no bolso. Ou se tiver, vai ser um pouco efeito. Vai ser um efeito menor, evidentemente. Exatamente. Isso é importante pensar, né? Então a luz do dia mais longa, ela traz benefícios, né? Fora a questão de que ele pode estender com certeza, trabalhar um pouco mais se ele quiser. Existe uma oportunidade para isso também, né? Ou fazer exercício? Para quem pode, quem não estiver com o seu ligamento do joelho cruzado antes de o estourado. O seu caso, pelo menos por enquanto. O meu vai ter que esperar um pouco. Mas exatamente isso, porque veja, se você sai do seu trabalho e vai fazer um exercício, uma caminhada, não custa no bolso. O seu tênis não vai gastar muito mais do que gastar estresse usando normalmente. Vai economizar em outras atividades físicas, em academia, por exemplo, também, que é importante fazer, mas uma caminhada é importante também resolver. E você garantindo essa saúde física disposta, você também vai estar economizando com gastos com médicos, por exemplo, com gastos com saúde, é uma prevenção. Não é que você deixe de procurar médicos, não. Mas você não vai precisar fazer um atendimento que seja focado em resolver problemas que você resolveria apenas com a quantidade física leve. Então, nós temos uma série de oportunidades que são importantes. de trazer qualidade de vida e também financeira apenas de um ponto de vista de mudança de hábito. Aproveita o horário de verão para mudar alguns hábitos. Exatamente. E depois que o horário voltar ao normal, você continua com os mesmos hábitos que fazem bem para você, fazem bem para a saúde. Então, desliga os pontos de energia que estão sendo utilizados. Sai fazer uma caminhada, vai pedalar, quem puder também, vai caminhar. E mude a forma como você enxerga o consumo de energia em casa, o consumo de recursos em casa. O dinheiro vai sobrar um pouco mais no bolso e vai poder até utilizá-lo em outras atividades ou ligando o ar à noite para você poder, durante o dia, trabalhar com muito mais boa disposição. Professor Daniel, muito obrigado. Até semana que vem. Um grande abraço. Esse é o professor Daniel Santos, sempre falando com a gente sobre finanças pessoais. E a gente encerra com a coluna de finanças pessoais, mais uma edição do Ponto Com News. Obrigado pela sua companhia. Um excelente dia. Amanhã, quinta-feira, 7 da manhã, a gente se fala. Até lá.